Boa noite, eu queria só fazer uma pergunta para o senhor Paulo Guedes, com todo respeito, eu não gosto desse tipo de questão não, mas foi uma coisa que ele falou e eu acho que ele tinha que lutar para cumprir essa promessa dele. Ele falou que logo, logo o gás de cozinha custa metade do preço, na época o gás custava 70 reais, então era para o gás estar chegando para nós hoje por 35 reais, e o gás está quase 70 reais. 70? 100 reais, quer dizer, seu Paulo Guedes, cadê o gás de cozinha pela metade do preço, seu Paulo Guedes? E não vai ter como o pessoal voltar para a lenha não, porque não tem mato mais para buscar a lenha não, seu Paulo Guedes. Então, dá um jeito aí, olha para nós, que a gente precisa, falou? Lembra daquela promessa lá, a internet não deixa a promessa do senhor morrer não, o senhor prometeu, vai cumprir sua promessa, rapaz.